me dá alguém pode explicar o que está acontecendo aqui Fine Mas ela já brincou muito hoje Não brinquei As duas, vocês não sabem que não pode brigar? Quer saber de uma coisa? Nada de slime Ah não, mamãe, me dá Só um pouquinho A gente divide É verdade, Claudine A gente divide, né? Não vamos brigar mais Tá bom, tive uma ideia Pra vocês conquistarem o direito de brincar de slime de novo Vocês vão ter que cumprir algumas tarefas Tarefas? Quais tarefas? Muito simples, são elas Organizar o quarto Guardar os brinquedos Lavar o carrinho E colocar a roupa suja na máquina de lavar Isso tudo, mamãe? Nem é muito, Maria Clara Até porque vocês vão dividir as tarefas E ainda tem um detalhe Que detalhe? As duas precisam cumprir todas as tarefas Se falharem em uma Tchau, tchau, slime Pelo jeito a gente não vai brincar de slime tão cedo Vamos conseguir sim, Maria Clara Pensamento positivo Então vamos lá Vamos Eu vou organizar os brinquedos Ai, meu Deus Quanta coisa Acho que melhor eu pegar a caixa Eu amo o Puppet Ai, meu Deus Eu preciso terminar as minhas tarefas logo Pra eu poder brincar de slime Guardar os brinquedos Check Ai, ai, ai Que bagunça Eu nem sabia que eu era tão bagunceira assim Vou organizar o quarto Check Hora de lavar as roupas Hora de lavar as roupas Tô do lado Maria Clara, o que que tá acontecendo aqui? Eu também não sei Eu só descobri que eu não sei Neste combate do jeová Olha o puto espuma Me ajuda Me ajuda Fique calma Eu vou resolver esse problema Aperta aqui Aqui E gira aqui Prontinho Muito obrigada, Jéssica Por nada, Maria Clara Você já terminou as suas tarefas? Eu já E você? Ainda não Falta lavar o carrinho Pode deixar que eu te ajudo Assim a gente termina mais rápido Trabalho em equipe Vamos, vamos Nossa, Jéssica O seu carrinho está realmente sujo Só um pouquinho assim Então vamos nessa que vamos ter muito trabalho pela frente Yippee Yey Ufa Terminamos Então agora é hora de Trincar de slime Primeiro Vamos Uau Quantos slimes Agora a gente pode brincar Já terminamos as tarefas Já? Maria Clara, mas não eram muitas tarefas? Eram Só que quando a gente se ajuda Tudo fica mais fácil É isso aí Ai meninas Fico muito feliz que vocês aprenderam a lição Claro que podem brincar Até eu vou brincar também Viva Uau Yey Yippee Uau Maria Clara e Laurinha Querem o mesmo vestido Ai eu adoro a branca de neve Ai como eu fiquei linda Maria Clara Uau Oi Laurinha Que vestido lindo É lindo mesmo Eu adoro a branca de neve Eu amei tanto que eu quero ele pra mim Não, mas ele é meu Não, agora é meu Solta Solta Meu, meu Meu, meu É meu Meu, meu Meu E o vestido não serve em você E fica mais bonito Ele vem Não, só serve em mim E fica bem mais bonitinho Não, só serve em mim Ele já me preparou O que que tá acontecendo com vocês meninas? Vocês são amigas E não podem brigar Tive uma ideia Vem comigo Vamos lá Ah meninas Aqui está Uau Henrique Você tem uma máquina de costura E vamos resolver logo esse problema do vestido Vem com a Laura Prontinho Laura Aqui está o seu vestido de branca de neve Uau Ficou linda Henrique Muito obrigada Ficou lindo mesmo Agora Laura A gente quer ver como você vai ficar de branca de neve Não é Laura? Sim Você ficou linda Laurinha Uma verdadeira princesa Muito obrigada Tá vendo meninas Que não precisa brigar Sempre existe uma solução Para os nossos problemas Não é verdade? Sim E brigar não é legal É verdade Henrique Você tem razão Já sei Eu quero colocar pulseiras Para ficar igual Uma princesa de verdade Eu também vou ir lá Tchau Tchau Uau Aqui estão as minhas pulseiras Que lindas Ai eu quero usar todas Eu também quero Laura você quer tudo que é meu A mamãe comprou pra mim Não é você que quer tudo que é meu E a mamãe comprou pra mim Não ela comprou pra mim Pra mim As pulseiras são minhas Não minhas São minhas 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 Vocês estão brigando de novo Tô vendo que vocês não aprenderam Nada É culpa da Laura Que quer tudo que é meu Pra ela A mamãe é claro Que não quer me emprestar Nada Não é você Que quer tudo meu Estou aqui Tive uma ideia Pra solucionar esse problema Vem E vem Tá bom Meninas Venham Aqui ó Laura Escolhe O que você quiser Que eu vou fazer uma pulseira Pra você também E que a gente pode fazer pulseira também Mas é claro A mamãe é que é Eu vou fazer uma azul Que eu só tenho Uma azul por enquanto Olha aí O que eu vou fazer Mas eu vou fazer Uma amarela Terminei Eu também Aqui Laura Pra você Obrigada Maria Clara De nada Tá vendo meninas Que sempre a gente Sobre os nossos problemas É verdade Em vez da gente brigar É melhor a gente brincar É verdade Vamos brincar Princesa Laura Sim Claro Vamos brincar Princesa Maria Clara Poxa Elas nem me chamaram Pra brincar Hoje o Henrique Foi muito legal Né Laura Sim Ele ensinou muitas coisas importantes Ele é praticamente um super herói E por isso Eu tive uma brilhante ideia Então vamos começar Então vamos começar Prontinho Agora a gente precisa chamar ele aqui Tá preparada? Então sim Então Um, dois, três e É meu Me dá pra ouvir Henrique Ela não pegou o que não Vamos começar Ah, só agora que elas lembram de mim Né que estão brigando Henrique Meu Deus meninas Vocês não aprenderam nada É claro que aprendemos Olha o que a gente fez pra você Uau Uma roupa de super herói Sim Porque você foi nosso super herói Muito obrigado meninas De nada Henrique Agora vamos brincar Atrás já meninas É Agora tá com você Super crush Nada ou eu Galerinha, hoje nós aprendemos Que não podemos brigar Beijo, beijo Tchau, tchau Vamos brincar mais? Vamos Comigo Vamos